Tô aqui no canal das folhas. Ó, eu tô preparando uma salada do meu pai, que ele viajou. Aí eu tô preparando... Ele tá chegando de viagem, é? É. E ele gosta de salada? Gosta. Muito? Eu tô fazendo a folha, prima. A da folha, né? Vai ter tomate? Você já cortou? Não. Pronto. Explica pra gente como vai ser esse pepeiro. O quê? Explica pra gente como vai ser essa salada. Vai ser gostoso. Tem tomate, folhinhas. Hum, também tem carne. Pronto. Olha como tá. Ó, a suja não pode ir aqui, não. Xis. Manda um beijo pros telespectadores. E manda eles acompanhar você no canal. Acompanha eu no canal. Bubu Nayeli, né? Bubu Nayeli. Meu nome também é Bruna Nayeli Carvalho de Souza. Venham mais no meu canal.